Estamos a menos de dois meses da grande final do Rédeas de Ouro 2019. E o Sandro Fávero foi conferir como andam os preparativos para a prova. Pelo terceiro ano consecutivo, o Rédeas de Ouro será disputado na Arena de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. A pista coberta é uma das maiores da América do Sul. A entrada dos animais será na segunda-feira, 9 de dezembro. Nos dias 10 e 11, acontecem os treinos e as provas têm início na quinta-feira, dia 12. Três categorias disputam o principal título do ano. A Snaffle Beat, que reúne cavalos com até três anos hípicos. O Potros do Futuro, com animais de até quatro anos. E o Campeonato Nacional, com crioulos de todas as idades. Pela primeira vez também acontecerá a competição por equipes, a Mapuche Raining Cup. Estamos indo mais uma vez para o Paraná, terceiro ano consecutivo. Eu acho que a explicação maior é aquela estrutura bárbara lá, não é mesmo? Obrigado, Sandro, por virem. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso CT. Realmente, Campina Grande, além da pista maravilhosa, a melhor arena coberta que nós temos hoje no Brasil, nos recebeu de braços abertos, com hospitalidade gigantesca. Nós nos sentimos tão bem, porque o Rédeas de Ouro nasceu para ser rotativo, dois anos em cada estado. E Campina Grande nos recebeu tão bem que nós resolvemos ficar mais um ano lá. No ano passado, nós tivemos mais de 150 conjuntos em pista. Esse ano, qual é a expectativa, Antônio? A nossa meta esse ano é chegar a 200 inscrições. Estamos trabalhando muito forte para isso, convidando todas as pessoas a participarem. Eu venho dizendo para todos, se o cavalo estiver mais ou menos leve, se estiver bom, leve. Se estiver muito bom, leve também. Então, vamos levar todos os animais para participar conosco. Perfeito. Bom, três categorias, já falamos disso há pouco. E elas são categorias de fomento, inclusive, algumas para animais mais jovens. Elas são divididas por idade, anos hípicos, né, Antônio? Exatamente. O Snaffle Beat, que é a categoria de potrancos, fechando três anos, uma categoria que a ABCC vem investindo bastante, nós acreditamos muito nessa modalidade aí, né? São os potrancos com ano de doma. Então, os proprietários também estão acreditando muito nessa modalidade, nessa categoria. Depois nós temos o potro do futuro, que é animais fechando quatro anos, quatro anos hípicos. Que, além da grande final que o potro do futuro tem na sexta-feira à noite, esses animais também têm a oportunidade de disputarem um campeonato nacional, né, no sábado à noite. Então, o potro compete duas vezes. Tem a premiação dos potros, que é 15 mil para o melhor potro colocado na sexta. E ele disputa mais 15 mil no sábado à noite. Bom, nós temos uma novidade esse ano, que são os times, né? Exatamente. Então, a gente vem procurando sempre inovar. Aí, pesquisando o que atrai o público, atrai a família, a gente resolveu criar a prova de times. No ano passado, a gente teve o primeiro sul-americano, que foi um sucesso. Esse ano, nós inovamos. Vamos criar uma prova por times. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Perfeito. Na quinta-feira, a classificatória que já acontece, as classificatórias, nós resolvemos, junto com a classificatória, a mesma corrida, o cavalo vai também participar do time, se esse, assim, achar por bem, se ele se inscrever. Então, vai ter um profissional, um amador e um jovem ou amador nível 1. Então, o cara não pode simplesmente, ah, vou disputar aí no individual. Não, não tem como. Ele tem que formar o time dele. Então, é bacana. Um representante, então, de cada categoria aí no time. Exatamente, representante de cada categoria e, certamente, nós já temos confirmado que vem de outros países também. Então, vai ser legal. E o bom é que não precisa ser todos do mesmo CT. Eu posso convidar alguém que treina em São Paulo, posso convidar um que está no Uruguai. Então, a gente monta o time de acordo com o que tu quiser. Podemos participar até de três times, desde que seja com cavalo diferente e com parceiros diferentes. Eu gostaria que você fizesse um balanço das rédeas nesse ano, não só do rédeas de ouro, que a gente vai ver, né, em dezembro, quem são os melhores da temporada, mas de forma geral, a modalidade nesse ano de 2019, como é que ela se saiu? Foi muito... A raça crioula, obviamente. Mas, no geral em si, a rédeas no Brasil deu um salto muito grande. No ponto futuro e campeonato nacional da ANCR, nós tivemos recordes de inscrições em todas as categorias. E tivemos um aumento muito grande, significativo da raça crioula. O ano 2018, não tenho bem certeza, mas eu acho que foi 12% ou 13% que nós representamos e esse ano chegou a 25%. O final é essa que, pela primeira vez, vai acontecer em dezembro, né? E até por uma razão de uma parceria com a raça irmã, não é? Exatamente. O rédeas de ouro sempre aconteceu, ou no último final de semana de setembro, ou no primeiro de outubro. E esse ano ia coincidir, as datas ficariam muito próximas com o ponto futuro da BQM. E como a ideia da BCC não é rachar, não é dividir nada e sim somar, como tem vários treinadores que treinam o quarto milho e treinam o crioulo, eles iam ter que optar por uma das provas, né? Então a gente discutiu muito, chegamos à conclusão que dezembro seria a melhor data, não tem outro evento para coincidir com a nossa data, então vamos fazer em dezembro e chamar todo mundo para participar. Inscrições abertas até quando? Como é que faz para se inscrever, então, para essa grande final? As inscrições estão abertas desde junho e vão até dezembro. Então o pessoal ainda pode parcelar as inscrições, aproveita e corra lá no site, se inscrevam, está tudo explicadinho ali. E se já sabe, se não conseguiram lá, liguem para mim que nós resolvemos tudo, vamos trabalhar e se inscrever. Tudo isso para concorrer a uma premiação que é boa, hein? A premiação está superior a 120 mil reais, então sempre as pessoas perguntam, e o prêmio é bom ou não? Gente, é muito dinheiro, todas as categorias têm dinheiro e um baita dinheiro, então vale a pena se inscrever mesmo, vamos esperar todos lá e vem mais novidades por aí ainda. Valeu, muito obrigado aí, Antônio Corrêa, então, coordenador da subcomissão de rédeas, falando sobre a grande final do Rédeas de Ouro 2019.